Quem vive sempre contente Não tem nada o que temer Porque a vida é da gente E a gente sabe o que fazer E quem tá triste no tempo, no templo Não sabe o que querer Não sabe que a vida sabe de sobra O que tem pra você Quem vive a vida o presente E quem sabe o que é o viver Eu gosto tanto da vida Que a vida é minha Eu consigo perceber E canto em todos os cantos A alegria vem me bem dizer Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Porquê Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Porquê Sem ter porquê vou andar Pela praia de um mar É um dia de sol Sem querer vou me encontrar Na esquina de um bar Onde fale espanhol Vou chegar perto pra ver O milagre que é A vida é uma só E o mundo gira Quem vive sempre contente Não tem nada o que temer Porque a vida é da gente E a gente sabe o que fazer E quem tá triste no tempo No tempo não sabe o que querer Não sabe que a vida sabe de sobra O que tem pra você Quem vive a vida o presente E quem sabe o que é o viver Eu gosto tanto da vida Que a vida é minha Eu consigo perceber E canto em todos os cantos A alegria vem Me bem dizer Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Porquê Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Porquê Sem ter porquê vou andar Pela praia de um mar Em um dia de sol Sem querer vou me encontrar Na esquina de um bar Onde fala espanhol Vou chegar perto pra ver O milagre que é A vida é uma só E o mundo gira 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 Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Porquê Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Porquê Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Porquê A vida passa, repassa Quem chora sem ter Porquê Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Que a vida passa, repassa Quem chora sem ter Porquê Legenda Adriana Zanotto